Boa noite família, estou vindo aqui para agradecer a Deus primeiramente, segundo a vocês e nisso agradecendo a todos vocês. E nisso, passando para desejar um feliz ano novo, feliz 2024, com muitas bênçãos, realizações, é que Deus continue abençoando cada um de vocês, hein? E ó, nunca desista dos seus sonhos, e ó, feliz ano novo, e ó, tchau, obrigado e fui!